Você sabia que existe uma base de dados, um banco de dados, exclusivamente para os pensamentos serem arquivados na mente? E que esses pensamentos, eles são arquivados com base nos sentimentos associados a eles? Ou seja, cada sentimento, cada sentimento pode influenciar milhares de pensamentos diferentes. O que é que isso nos leva em termos práticos quando nós estamos querendo nos libertar de um pensamento? Então o caminho mais fácil não é focar energia no pensamento, mas focar energia no sentimento. Por que focar energia no sentimento? Porque o sentimento é a causa. Nós armazenamos as informações no nosso cérebro não é em função das ações necessariamente, mas em cima de como nós reagimos às ações, ou seja, do tipo de sentimento, da emoção, da gradação da emoção. Quanto mais intensa a emoção e principalmente se nos ameaçar de alguma forma a nossa sobrevivência, maior será a prioridade desse sentimento e maior o potencial desse sentimento desencadear pensamentos, muitas vezes pensamentos obsessivos, auto-obsessivos, pensamentos recorrentes, repetitivos, que tiram a sua energia, tiram o seu foco. Então esse é um dos temas que eu vou aprofundar e nós vamos buscar encontrar soluções práticas através da técnica que eu estou desenvolvendo, a técnica deixa aí, de forma que você aprenda a, quando estiver diante de uma situação onde os pensamentos estão te incomodando, tirando a tua paz, a questão é buscar a emoção subjacente, ou seja, a emoção que está por trás disso aí, ou seja, a situação que desencadeia. Hoje eu tive uma experiência muito interessante, eu acordei e tive quase que um sonho, quase que um, não foi um pesadelo, mas foi um sonho revelador de uma situação que eu vivi na minha adolescência com o meu pai, que influenciou muito a minha visão de mundo e que influenciou nos meus relacionamentos. Então aquilo ali, depois isso me levou para uma situação com a minha mãe, e isso me trouxe uma pista clara de algo que estava emergindo do meu subconsciente, que estava pedindo para ser curado, ou seja, eu estava pronto, eu estou pronto para trabalhar essas questões que eu já venho trabalhando há um tempo, e aquelas que são mais relevantes, elas aparecem assim, aparecem num sonho, aparecem nas lembranças do que a gente viveu, e aí a gente pode recorrer exatamente às experiências do passado para que a gente possa acessar esses sentimentos matriz, que estão na matriz muitas vezes da nossa dor, da nossa dificuldade de se relacionar, da nossa dificuldade com o dinheiro, da nossa dificuldade com a prosperidade, de um modo geral, dos nossos problemas de saúde. Então se prepare, se você está em busca de uma grande transformação, a Maratona Novo Salto Quântico, que acontecerá de 14 a 17 de setembro, vai te dar essa oportunidade, estou preparando um conteúdo poderoso, estou revelando aqui em conta gotas o que você vai receber, que vai ser aprofundado de forma sistemática, teórica e prática, para que a gente possa dar um verdadeiro salto quântico e acessar uma nova consciência. Eu aguardo você às 20 horas, lá no meu canal no YouTube, de 14 a 17, inscreve-se, compartilha esse link, porque nós estamos diante de um conhecimento muito poderoso e transformador. Eu aguardo você!